Sejam muito bem-vindos, Bitcoiners, a nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra como todos os mercados globais estão derretendo, a SP500, a Nasdaq encontraram fundo local esse ano, nesta semana, e o Bitcoin segue encaixotado sem se definir por enquanto. Então eu vou mostrar para vocês hoje a nossa análise on-chain, mostrar para vocês como estão os dados da nossa rede, e no final vou fazer uma especulação de qual seria o fundo para o Bitcoin, visto que o Bitcoin Waves mostrou para nós que nos próximos 3 meses esse fundo pode aparecer. Se liga aí! É galera, não está fácil não, a pressão inflacionária em todos os países e os riscos que o mercado global tem trazido tem pressionado fortemente todo o mercado econômico e está todo mundo com medo, lembrando aí que na quarta-feira, dia 4 de maio, tem a reunião do Fed para decidir a nova taxa de juros dos Estados Unidos, certo pessoal? Não se esqueça aí, obviamente, de deixar o seu like e deixar as suas perguntas sobre análise on-chain, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá bom pessoal? O relatório da Glassnode mostra para a gente o que? Olha aí, que o Bitcoin está encarando o abismo, tá certo pessoal? Eles têm mostrado aí para a gente que como está tendo toda essa pressão do mercado internacional, o Bitcoin obviamente está sofrendo uma pressão grande, ainda que os indicadores macros não estejam indicando uma grande queda nesta próxima semana. Aqui nós podemos observar, pessoal, que 70% das pessoas atualmente estão em lucro, enquanto 30% das entidades e endereços estão já amargando prejuízo. Eles então imaginam que nós vamos ter uma queda aí aproximadamente de 10% ainda para chegar na região de 60%, similar ao Corona Crash que aconteceu lá em março de 2020, onde havia apenas 54% a 57% das pessoas no lucro, tá bem? E obviamente que em 2019, 2018, no último bear market, isso chegou a 50% das pessoas. Então pessoal, eles fazem um exercício no relatório mostrando o que? Que se cair 10% dos bitcoins aí em perdas, nós vamos chegar num valor de 33.6 mil dólares, e se isso cair aí para mais 15% aproximadamente, é possível que nós vamos ver aí regiões em torno de 26 mil dólares. Sobre o volume do bitcoin, o que nós estamos observando? Ele voltou a subir novamente, a semana passada tinha subido mais de 20% e essa semana subiu aí mais 5%, atingindo a região de 25.8 bilhões de dólares diários. Então nós estamos numa forte crescente desde que nós encontramos a região de fundo aqui, ao redor de 18 bilhões de dólares. Eu sempre ponho para vocês aqui as regiões de suporte e resistência, certo pessoal? Agora a próxima resistência que nós temos para encarar é a resistência de 39.4 mil dólares. Como eu falo para vocês, quando entra na região dos 30 mil dólares é importante a gente já ir recomprando bitcoins, porque os grandes big players aí do mercado estão justamente nessa região. Então veja, agora exatamente onde nós estamos sentados, nós estamos exatamente na região onde a Grayscale tem aí 25 bilhões de dólares investidos, com preço médio de 38.6K. Depois nós temos a Tesla aqui, em 34.7K, ela tem 1.6 bilhões de dólares investidos, e o preço médio da MicroStrategy aí tendo 5 bilhões de dólares em 30.7 mil dólares. Eu vejo aqui nos meus cálculos a resistência abaixo do movimento que nós estamos agora em 32.9 mil dólares, usando lá a curva de Gauss, tá bem? A força compradora, pessoal, nós podemos observar aqui que ela, como eu mostrei na semana passada, ela começou a entrar na briga, enquanto nas outras semanas só estava dando a força vendedora, a força compradora vem entrando um pouco, mostrando as tuas caras, tá certo, pessoal? A semana passada nós estávamos em 262 mil transações diárias, e agora nós estamos aí em 269 mil transações, tivemos um aumento aí de 2,7% nessa semana, tá bem? No número de endereços ativos também vimos um movimento similar também, percebam que nós estávamos aqui em 930 mil endereços ativos, e agora nós estamos com 967 mil endereços ativos, tivemos um aumento de 4% nesta semana no número de endereços ativos. Quem está um pouco mais tímido são as sardinhas, o pessoal novo do mercado, mas ainda assim tivemos um aumento também, percebam que nós partimos aqui de 411 mil carteiras para agora, no dia 2 de maio, 420 mil carteiras, nós tivemos uma subida aí de 2,2%. A notícia boa também vem dos mineradores, o hash rate essa semana bateu uma all time high novamente, 249 hexahashes por segundo, eu havia dito para vocês que eles tinham um plano de chegar esse ano em 300 hexahashes por segundo, então já estão conseguindo bater 250 com a atividade da rede, mesmo a atividade da rede aumentando, né? Então acredito que muitos mineradores estão ligando máquinas novas aí, e acredito que sim, que eles vão chegar nessa all time high aí de 300 hexahashes por segundo, tá bom? A parte difícil para nós, qual que é? A parte difícil é a força vendedora, a força vendedora continua subindo, ela subiu aí 0,4% essa semana, ela teve uma subida parecida com a da semana passada, tá vendo? Ela saiu de 64,3% para 64,7%, então ela subiu 0,4%, ainda que tenha uma notícia interessante aqui, é pequeno o movimento, mas eu já falei para vocês que eu estou esperando isso formar um patamar, né? E ela aí, estava em 64,8% e hoje caiu para 64,7%, obviamente que eu estou esperando isso, porque sempre quando forma esses patamares e começa a cair, é que nós temos os grandes estouros aí, as grandes bullruns do Bitcoin, tá bem, pessoal? Para terminar o vídeo de hoje, pessoal, eu queria mostrar para vocês o múltiplo de Mayer, ele sempre pode nos indicar grandes momentos de entrada aí para o Bitcoin, tá certo, pessoal? E percebam aqui, o que nós temos? Nós temos aqui algumas entradas interessantes quando se aproxima dessa linha verde, ou seja, quando o múltiplo de Mayer está próximo de 0,8%, tá bem? Obviamente existem momentos mais complexos, né, para a rede, com certeza, como por exemplo, nesses eventos de capitulação que ocorreram aqui, né, no Corona Crash, veja que no Corona Crash a gente chegou aí, ó, no múltiplo de Mayer, de 0,56%, tá bem, pessoal? E se a gente tivesse hoje um movimento parecido com esse daqui, né, pessoal? Nós chegaríamos então aí em 26,4K, seria uma região até similar com o que a gente viu no Bitcoin, o que eu falei para vocês em 27,5K seria o fundo de todo esse movimento. Então, pessoal, muita atenção essa semana, ela não vai ser fácil porque logo no meio da semana a gente tem a reunião do Fed, então a gente espera aí que nessa terça e nessa quarta o mercado oscile bastante devido ao nervosismo que os investidores vão enfrentar aí, enquanto na análise on-chain a briga ainda está boa, pessoal, tá, uma briga grande entre a força vendedora e a força compradora. A força compradora voltou a subir novamente, mas a força vendedora ainda não parou de crescer, ela bateu a sua alta histórica novamente, mas ela começa a mostrar uma pequena curva como eu mostrei para vocês ali, vamos ficar atentos porque a hora que ela perder a força vai ficar muito bom para nós, tá bem, pessoal? Espero que esses dados ajudem vocês aí durante a semana, eu desejo uma boa semana para vocês com ótimos trades. Um grande abraço!